Oi meninas, ai eu que de bom sou e acho mais uma dicasinha pra vocês, não sei qual horário você vai estar vendo esse vídeo, mas bom dia, boa tarde, boa noite, meu banco tá chico, 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 ai que banco abençoado, meninas estamos aqui com mais uma dicasinha pra vocês, espero que esteja tudo bem com vocês, com sua família, que Deus vai me suar, né, cada um de vocês, seu lar, família, trabalho, né, então meninas, é, hoje eu vim aqui com mais uma dicasinha, com meu coracione, meu coracione, meu coracione tá apaixonado, meninas, aqui, né, minha malha, né, meu taruguinho aqui no meio que não fica sem, tão vendo, não é minha unha não, tá gente, ó, meu taruguinho aqui, né, e aqui nós, nós, nós colocamos, né, aqui, a canseima, deixa eu ver se dá pra vocês verem aqui, deixa eu chegar pra cá um pouquinho, ó, ai não tem como não, se eu mexer muito, gente, o trem solta aqui, mas dá pra vocês verem aqui, né, meninas, eu tô só inventando, tô só inventando, tá, depois, deixa eu, deixa eu preencher esse coração aqui, depois eu vou mostrar pra vocês o que que eu vou fazer, tá bom? Vamos lá, meninas, eu vou fazer aquela oraçãozinha, né, antes de começar o seu vídeo, né, senhor, meu Deus, meu pai, neste momento, senhor, entrega a vida de cada uma, senhor, que está me assistindo neste momento, nas tuas mãos, na tua presença, que só venha, pai, suprir essa pessoa naquilo que ela necessita, naquilo que ela precisa, senhor, que só venha, pai, abrir a porta de emprego pra esse pai, essa mãe que se encontra desesperada, pra trazer o pão de cada dia pra dentro de casa e pagar suas contas, senhor. Nós sabemos que o senhor é o Deus que abre porta aonde não tem parede, pai, vai ao encontro também desta pessoa, senhor, que se encontra aflita, que se encontra deprimida, senhor, que se encontra naquela luta do dia a dia, senhor, que se encontra enfermo, doente, senhor, com depressão, pai, cura esta pessoa, Deus, que o senhor é o médico dos médicos, o senhor é aquele que faz cirurgia sem anestesia, o senhor é aquele que cura sem dar medicamento, senhor, pai, então, supra esta pessoa naquilo que ela necessita, vai curando, senhor, vai curando, vai curando, vai curando, todo tipo de enfermidade, senhor, a depressão, senhor, que é uma das causas no momento, senhor, dessa pandemia que nós estamos vivendo, então, pai, dá alegria pra esta pessoa, dá saúde, senhor, que esse espírito do inimigo imundo, senhor, retire-se do corpo, da vida desta pessoa que se encontra deprimida, pai, eu entrego ela em tuas mãos, cuida dela, senhor, hoje e amanhã e sempre, amém. Que Deus abençoe vocês, menina, cada um de vocês, a família, o lar, tá bom? Que Deus possa derramar chuvas e ventas sobre a vida de cada um de vocês, tá? Olha, nós vamos preencher tudo, fica aí até o final, vocês vão ver o que vai dar aqui, tá, gente? Gente, se você que está entrando aí, que já chegou, muito bem-vinda, né? Aqui é o canal da Soiarte, né? Deixa aí o seu só o like, só o like, tá, gente? Esqueci até de botar meu carrinho aqui. Deixa aí seu só o like, se inscreva, compartilha, tá, meninas? Isso é muito importante pra quem está começando agora, tá bom? Tem muita gente nova chegando, tem muita gente que vai, né, comentar no futuro, isso são tudo alternativas mais rápidas, mais fáceis pra ganhar o seu dininho, tá? Então, nós vamos e vamos. Vamos com tudo. Isso aqui tudo, meninas, depois eu faço o jogo de banheiro, não deixo o tapete abuso, não, faço o jogo de banheiro, tá? Que joguinho de banheiro é mais fácil pra você vender, porque às vezes o tapete é um abuso, né? É... Porque talvez pra você vender abuso, mas depois tem que ser aquele simplesinho, né? Desse modelo aqui não tem como você vender ele, é... Pelo preço de um simples, né? Vocês vão ver o que eu vou fazendo ele ainda, tá? O que eu vou fazendo a roupinha, eu vou comprar esse tecido, né? É... Aquele tecido certinho, pra eu não inventar molho. Tô inventando molho, né? Tá vendo... Minha cabeça tá só fluindo. Deus tá colocando Boas coisas na minha mente Pra me ensinar, passar pra vocês Não ensina não, tá, menina? Vou passar Eu sou professora, não Tô passando aquilo que eu sei, que eu tô aprendendo Tá? Oxe Comecei a trocar o pó da malha no marinho O coração tá picante Tá com aquele vermelhão bem forte Aqui já não dá mais pra passar Assim rodando, tá, meninas? Agora nós vamos quebrar o nosso coração Aqui, não é quebrar não, gente É só fazer a fina aqui da malha, tá? Quebrar nosso coração não pode Nosso coração é moradinho do Senhor Jesus O Espírito Santo Mora em nosso coração Então ele não pode ficar quebrado, não pode ficar partido Ficou nem uma trinca Porque tudo aquilo que tá ficado É uma brecha que o inimigo entra Nós não podemos deixar isso em nossa vida Não bate nisso aí não, que esse negócio não tá muito confiado O que é isso aí, ela? Ó, Jesus, meninos O pó da malha no nariz vai dar uma coceira Prontinho Acabamos, 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 acabamos Agora nós vamos ver O que vocês acham que eu vou fazer aqui, meninas? Olha, meninas? Olha, meninas Eu costuro, tá? Eu costuro com a linha clara, tá? Porque se faltar algum Se pular algum ponto Eu consigo ver Se tem Se a máquina tá falhando ponto, tá? Então assim, eu costuro Só com a linha clara Só com a linha clara Agora o que é que nós vamos fazer aqui, meninas? Vermelho no vermelho, né? Não vai aparecer muito Então nós vamos fazer o quê? Contornar com preto Vocês podem fazer joguinho de cozinha Joguinho de banheiro Esse aqui eu vou fazer joguinho de banheiro, tá? Mesmo processo que eu fiz nesse tapete aqui Eu vou fazer no outro E vou fazer na tampa do vaso Vou costurar aqui, né? Porque, como se diz, né? Eu vou passar o frufru por cima, né? Deixa eu enquadrar aqui Bem aqui em cima o cantinho Com a pontinha aqui embaixo Pronto Agora nós vamos aqui, tá? Bem devagarzinho Tá bom? Vamos ver como é que vai ficar a minha versão Não dou retrocesso agora, menina? Porque depois eu passo um pedacinho por cima Seguro com a paretinha assim E o tecido não fica correndo, tá? Pronto Levanta aqui E... E... vai ficar muito chiquetoso meninas agora aqui nós vamos pegar mais ou menos tanto assim, ó tá? pra poder passar a costura por cima pronto se você acha que ficou muito muito simplesinho você vem aqui e faz isso vamos acompanhar, gente pra não ficar um tapete muito pelado, né? isso é tudo pra vocês copiar, tá, menina? se vocês quiserem, tá? ó, montinho você pode vir aqui dentro também, né? e jogar outra carreira aqui tá? pronto não ficou certinho não, tá, gente? mas então vocês vão fazer aí vocês fazem direitinho pra não sair torto mas aqui, se a gente for olhar o coração da gente o coração da gente não não é não é não é esse formato é, não é tão arredondinho, né, gente? o coração da gente é meio torto mas vale tá vendo, meninas? isso aqui você pode fazer tá? se você quiser fazer um jogo de cozinha você faz os três os três corações juntos e faz isso aqui tá? vocês viram que aqui dentro eu preguei a elanquinha ó o tecido elanquinha parou, Caiala? ó preguei o tecido elanquinha, tá? vocês vão vendo agora vocês vão ver eu sempre trabalho com esse tipo de trabalho aqui agora olha como é que ficou lindo aqui você faz a tampa do vaso você faz outro coração desse aqui pronto você tá com um jogo de cozinha de cem reais e pra você vender tá bom? meninas, espero que vocês tenham gostado da minha dicasinha, tá? deixa aí só o like tá? compartilha, se inscreva tá? obrigada pela presença de vocês obrigada pelo carinho de vocês obrigada por estar me assistindo louva a Deus pela vida de vocês que Deus continue abençoando a vida de vocês sempre beijão pra vocês, meninas e até o próximo vídeo tchau 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 tchau